Terça-feira, 6 de julho, inquietação leva à rebelião. A história começa com um parecer positivo. Os israelitas tinham alcançado as fronteiras de Canaã e 12 espias foram enviados para explorar a terra. O relatório deles foi extraordinário. Apesar da intervenção de Caleb, os duvidosos e céticos prevaleceram. Israel não partiu para a terra prometida. Preferiu chorar e murmurar em vez de marchar e clamar pela vitória. Quando estamos inquietos, temos dificuldade de andar pela fé. A inquietação, entretanto, não afeta somente nossas emoções. Cientistas afirmam que há uma linha direta de causa e efeito entre pouco descanso, incluindo a privação do sono, e más escolhas, resultando em obesidade, vícios e mais inquietação e infelicidade. As coisas foram de mal a pior. O apelo de Caleb, tão somente, não sejam rebeldes contra o senhor, números 14, 9. Não foi atendido e aquela assembleia se preparou para apedrejar os seus líderes. A inquietação leva à rebelião e a rebelião, no final das contas, leva à morte. Os espias infiéis denunciavam em alta voz Caleb e Josué e levantou-se o clamor para apedrejar. Quando subitamente as pedras caíram de suas mãos, o silêncio tomou conta de todos e tremeram de medo. Deus interveio para impedir o seu designo assassino. A glória de sua presença, como uma luz brilhante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do senhor e ninguém ousava prosseguir com resistência. Os espias que trouxeram o relatório negativo agacharam-se tomados de terror e, com a respiração contida, procuraram suas tendas. Quando lemos números 14, parece que a cena foi paralisada e podemos ouvir a conversa de Deus com Moisés. O senhor reconheceu que, embora a intervenção do povo fosse jogar pedras em Moisés, Caleb e Josué, em última análise, a rebelião era contra o senhor.